Abra a mente, invertindo na caixa Aê irmão, aê mundão Eu sempre tenho na mente, velho Eu quero, eu posso e eu vou conseguir É desse jeito mesmo, irmão Seja você mesmo o protagonista da sua história Ninguém disse que ia ser fácil Vai lá, mete a cara É tudo nosso, é tudo teu Já se passaram anos, estou eu aqui de novo Com outros pensamentos, visando futuro longo Me diz qual é a sua, quer me dizer o que é o certo Eu já ando pelo certo e pratico o correto A vida, parceiro, já me deu rasteira E me mostrou que pra vencer eu tenho que ser um guerreiro Permanecer firme e nunca desistir Sempre vai estar trasalado pra querer me destruir O que mais me motiva não são os elogios Mas sim as barreiras encontradas no caminho Me mostra que sou mais forte, que não desisto Assim tô faz, me considero vitorioso Pela força de vontade Às cinco da manhã já tô a caminho do trabalho Agradeço a Deus por mim estar sempre ocupado Porque mente vazia é oficina do diabo Enquanto alguns falam de mim Tô vendo meus sonhos se realizando Deixa eu seguir Deixa eu sonhar Realizar meus sonhos e poder comemorar Deixa eu seguir Deixa eu sonhar Deixa eu seguir Deixa eu sonhar Realizar meus sonhos e poder comemorar Deixa eu seguir Deixa eu sonhar Hey irmão segue, ninguém disse que ia ser fácil Bom foi o tempo em que foda era ter um relógio, Cássio Vai irmão, sonha, e na humilde sonha alto Mas sabendo que é trampo diário pra que seu sonho seja realizado Então, abre o olho ligado, o clima que sempre pesado Pois do bolo com cobertura, quem é que não quer comer um pedaço? Abra a mente, abre espaço, que os pretos tão tudo inteirado Pois não quer passar por cima, mas me pelo menos ficar por debaixo Vacina, tapa, fala do algum amoral Fala de tudo, só que não vale o real São as suas ações que mostram a sua moral Então nem me estresse de pé, essa é que é a real Tu faz o teu e eu faço o meu Mas aqui é todos um feito, ainda não entendeu O que é teu é teu, seu pé te solto e lá buscar Que a melhor parte do sonho é acordar e realizar Deixa eu seguir, deixa eu sonhar Realizar meus sonhos e poder comemorar Deixa eu seguir, deixa eu sonhar Deixa eu seguir, deixa eu sonhar Realizar meus sonhos e poder comemorar Deixa eu seguir, deixa eu sonhar Hey, vejo lá fora onde um moleque fingi um sorriso Mas dentro dele um sofrimento era seu inimigo Tentando entender a vida, uma explicação Pra entender na vida qual é a sua missão Seguindo de cabeça erguida em meio a multidão No pensamento só destino entre vários na mão Mantendo a fé em busca do seu lugar no mudão Seguindo seu caminho sem derrubar os irmão Nunca foi fácil chegar até onde eu cheguei Topei barreiras, só que nunca desacreditei Sempre correndo atrás, seguindo o coração Buscando aquela tal da luz em meio a escuridão Sigo de pé no chão, na luta da vitória Firme na caminhada, sem espaço pra derrota A caminhada é dura, mas não posso parar Se eu parar, quem vai ter a história pra contar? Na trilha eu já caí, levantei, reagi Aprendi que pra seguir em frente temos que sorrir Guerreiro sonhador, mais um entre um milhão Correndo pela igualdade com mais na mão Deixa eu seguir, deixa eu sonhar Realizar seus sonhos e poder comemorar Deixa eu seguir, deixa eu sonhar Deixa eu seguir, deixa eu sonhar Realizar seus sonhos e poder comemorar Deixa eu seguir, deixa eu sonhar Deixa eu seguir, deixa eu seguir, deixa eu seguir Deixa eu seguir, deixa eu seguir